Boa noite, boa noite, boa noite. É nós aqui de novo. Vamos embora. Como é que tá a saúde deles? Eu quero saber a saúde do meu amor, a saúde daquela pessoa que eu amo. Independente que ele goste de mim, que ele esteja comigo, que ele não esteja, certo? Como tá a saúde dele? Como está a saúde dele? Como está a saúde dele? Aí, pra quem quer saber do seu tchaca-tchaca, vamos lá ver, saber como é que tá a vida do embofe. Como é que tá a saúde dele? Como está a saúde dele? Será que tá boa de saúde? Será que ele anda bem de saúde? O que é que vem nos caminhos dele referente à saúde? Presente e futuro. Presente e futuro. Um diamante vermelho, dois diamantes azul, três diamantes amarelo. Como está a saúde do meu amado? Aquele bexiga taboca, aquela molesta dos cachorros. Como é que está a saúde dele? Pausem o vídeo se achar necessário. Pai, a saúde dele aqui tá tampa, viu? Bem, eu vejo ele passando por uma virosezinha, mas nada demais. Nada que atrapalhe os caminhos dele. Mês de outubro eu vejo uma pessoa aqui saudável, certo? Eu vejo aqui apenas fazendo exames de rotina, mas nada mais do que isso. A saúde desse cara aqui tá top 10. Só necessidade, só de fazer exames rotineiros, mas não tem nada sério aqui no campo dele, não. Aqui eu vejo a saúde dele estável e ele tem uma saúde de touro, certo? Saúde dessa pessoa aqui tá bem. Eu não vejo essa pessoa tendo problema de saúde nos próximos tempos. Compatilagem número dois, diamante azul, eu acho, né? Como está a saúde dele? Rapaz, a saúde dessa pessoa aqui, essa pessoa ela corre muito atrás de trabalho, é uma pessoa que trabalha, corre atrás do dinheiro dele, se esforça, ele se preocupa muito com a parte econômica dele. Mas ele sempre deixa a saúde por último. Essa pessoa aqui tá lascada. Poxa Maria. No presente eu já vejo ele com grandes e sérios problemas, certo? Problema em pulmão, muitos vão ter problema em pulmão, outros problemas em rins, problema em pulmão e rins. Outros aqui com doenças crônicas e muitos vão até que passar por uma cirurgia agora em outubro. Tem necessidade de uma cirurgia, certo? Aqui eu vejo ele passando por um problema sério de saúde e a necessidade de cuidar. Porque se ele não cuidar disso aqui, futuramente ele vai ter que fazer cirurgia pra cortar esses males da vida dele. Porque alguns aqui tem até problema de coração, circulação de sanguíneo. Essa pessoa aqui tá doente. Eu vejo essa pessoa tendo problemas espirituais aqui. Tem muitos que tem até problemas espirituais. Se alguém fez macumba pra ele aqui, parabéns, porque a macumba tá bem feita. E aqui eu vejo ele passando por essas perdas na saúde. Ele já está doente no presente. Ele já está doente. E vai ficar pior. E muito pior. Tiragem 2, escondida. Vamos pra tiragem número 3? Como está a saúde dessa pessoa? Olha, a saúde dessa pessoa... Aqui tá me falando de duas pessoas aqui. Olha, essa pessoa aqui, eu vejo que essa pessoa futuramente vai ter uma perda séria na saúde dela. E aqui é doenças degenerativas. Eu vejo aqui a possibilidade de ser mais com os órgãos reprodutores. A necessidade até dele ficar acamado. Eu vejo esses problemas de saúde que ele tá enfrentando, por enquanto eu vejo que tem cura. Vai causar sofrimento. Eu vejo ele fazendo tratamento, mas aqui eu vejo câncer. Mas existe a possibilidade de cura desde que ele cuide-se antes. Infelizmente, se ele não se cuidar, vai ter grandes perdas na saúde. Aqui tá bem claro que a saúde, existe a possibilidade de cura, mas ele tem que fazer um tratamento sério. Não tem aquele negócio que o pessoal às vezes pega doenças sérias e não tem que tá fazendo um tratamento que cai até os cabelos, né? Aqui ele vai ter necessidade, não sei o nome disso, né? Ele vai ter necessidade de fazer esse tratamento pra ele recuperar a saúde o quanto antes. Mas o que eu vejo nos caminhos dele, o que eu vejo no futuro dele é câncer. Doenças que não tem cura, parecidas com câncer também. Mas que existe a possibilidade de ter melhores, desde que corra o quanto antes. Agora, se ele se acomodar e deixar pra depois, infelizmente, complicado. E eu vejo também que muitos aqui vão ter problemas nos seus órgãos reprodutores. Doenças sexualmente transmissíveis. Trepa com gato e cachorro, é. O cara lá, né? Ou a nega lá. Não olha pra quem quer ir pra cama e termina pegando medo. Vagem 3 respondida. Deus te abençoe. Paz e luz na tua vida. Um cheiro no oi e até a próxima de novo.